Música Salve galera, Douglas, Baletinar é com mais um vídeo aqui para o canal de Flash Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer pra vocês aqui, mano, o craft deste novo item que apareceu, tá? Que é a bomba de água, já era pra eu ter craftado ela, mas eu decidi estar trazendo este vídeo aqui também pra vocês E eu consegui também mais uma chave lá da grua, a gente vai estar buscando ela lá no porto, tá? É o level máximo e eu vou mostrar pra vocês a premiação também que a gente vai conseguir nela, tá bom? Então vamos craftar aqui esta bomba de água, ajuda com a produção de água em rios, vamos ver, né? Eu ainda não vi como é que ela funciona Vamos ver se tem alguma utilidade ela aqui na base, né? Vamos achar um cantinho aqui pra ela, peraí Coloque no chão, beleza Vamos ver aonde que eu vou acrescentar este item Mano, por enquanto Deixa eu ver, por enquanto eu vou colocar ele aqui, ó Certo? Só pra gente poder estar analisando, ó Peraí, deixa eu colocar ele Eu vou tirar um item deste daqui, peraí Pra gente poder estar enxergando melhor, né? Deixa eu colocar esse Esse aqui pra cá, certo? E aqui vamos ver como é que funciona Eu não sei nem como é que ela é, cara Beleza? Vamos lá, mano, que da hora Vamos clicar aqui Beleza, como é que funciona? Dá pra gente pegar água? Qual que é a fita? Ah, enche a garrafinha de água, mano Hum, interessante Vamos, ó, bebe um aqui, tá vendo? Aí você clica nela E ela, opa Encheu a garrafinha Olha que sucesso Ah, garota Ah, mano, é legal, é legal, é legal, é legal Tipo, não vou dizer que é, que é Não, é legal, é legal Pra falar a verdade, eu não sabia como é que funcionava, tá, galera? Então você aperta aqui, ó E ela vai enchendo, ó Caraca, mano Legal, mano, gostei Olha lá, ó, já encheu três garrafinhas Tipo, tá certo que Não é um item que você diga Nossa, né? Mas eu gostei, cara Interessante Eu não sabia como é que funcionava, não Tanto que eu tô enchendo ali, ó Mas, por enquanto, isso aqui é mais pra que Se você tá precisando de água na hora Urgente, assim Né? E não tem nenhuma garrafinha pronta ali Sendo que o coletor de chuva Só você deixar ali e já era, né? Não tem segredo Caraca, mas eu confesso ali que eu gostei, beleza? Então, é o seguinte Vamos lá pegar a caixa agora do porto Gostei mesmo, tá, galera? Comenta o que vocês acharam aí, beleza? Já tô com a moto aqui também Ô, ô, ô Mano, a sujeira que tem essa aqui, cara Já até pega a garrafa de... Ó lá, ó o brilho que deu a moto, mano Perfeito Vamos lá, então, pegar essa caixa lá do porto Bora Agora vamos pegar aqui o... A caixa com ele, ó Receber aqui, certo? Nível 19, mano Caramba, eu vou... Tá quase pra eu pegar a moto, ó Rapaz, eu parei um pouco aqui com as entregas Eu tô... Eu não tô utilizando mais moeda nem nada Eu uso uma caixa só, às vezes Aí tá demorando pra dedéu Ô, rapaz, tô indo pra onde? Tô demorando pra dedéu pra tá evoluindo, né, mano? Mas tá bom, tá bom Deixa a gente pegar aquela moto ali também Vamos colocar aqui a caixa Mano, eu nunca me canso de ver isso, mano É muito bom, velho Vai lá, já caçando Uh, manda eu colocar a mochilinha aqui também Ah, se liga Mochila tática Ah, não mostra, mano O nome da mochila aqui Que pena É mochila de passeio, se não me engano, o nome Certo? Ó, caixinha bonita essa aqui, mano Essa é a caixa que todo mundo gosta, né, galera? E é o seguinte É... Na descrição aí do vídeo também Vai ter todos os grupos, tá? Do WhatsApp Tem três grupos É... Família Last Day, tá? Só do jogo Last Day Tem o quarto grupo Que é o Família Survival Tá? Porque você pode estar falando de todos os jogos Tem também o grupo do Facebook Beleza? Tá com 250 pessoas lá Vamos crescer, galera Entra lá no grupo do Facebook Só tá a gente compartilhando lá as coisas Compartilha print Conversa, tá, mano? O grupo é justamente pra isso Tá ok? Também tem o Discord Tudo aí na descrição Meu canal da Twitch Beleza? Pra você poder estar se divertindo E interagindo com outras pessoas aí também Beleza? Tem os canais parceiros aí Twitter Games Any Games Jordana K Gamer O Noturno Tudo na descrição, galera E já chegamos aqui Deixa eu pegar E galera Se você gosta do canal E apoia aqui Gostaria de ver bastante conteúdo, mano Eu peço sua ajuda, tá? Deixa o seu likezão no vídeo É muito importante E o seu like no vídeo, tá? Também deixa um comentário, mano Se você só assiste o vídeo Agradeço também Muito obrigado Mas Se você quiser ajudar Mesmo assim Um canal assim Assiste o vídeo, né? Brigadão pelo seu apoio Também deixa o seu likezão Deixa o seu comentário no vídeo, mano Porque essas reações, né? Essas interações Que o usuário tem Com o canal E com o vídeo Ajuda muito, tá? Então tem o programa aí também De membros, né? Que dá pra você poder estar assinando Por mês Um valor bem baixo também, né? Pra poder estar apoiando Mas tem esta opção, mano Que é gratuita, tá? Tipo, não paga nada Você me ajuda Muito, mas muito mesmo Você não tem noção, tá, galera? Se você assistir o vídeo Se você deixar um comentário nele E deixar avaliação também Tá? Ele ajuda demais, tá? No engajamento aí O YouTube começa a divulgar Mais vídeos pra você Tem galera que tá falando, tipo Ah, eu não recebo notificação Geralmente é porque Tipo, não avalia Você tem que avaliar o vídeo Né? Tem que deixar um comentário lá Pro YouTube entender Que você tá gostando do canal E ele vai mandar mais vídeos pra você, tá? Entendeu? É assim que funciona Então eu agradeço muito aí Pelo apoio de todo mundo, tá? A gente tá conseguindo aí Atingir 10 mil inscritos E muito bom, mano Agora deixa eu colocar aqui Só que a gente vai ter que esperar Um tempo, né? Eu não vou gastar as moedas aqui não Tô com poucas moedas Beleza? Vai demorar uma hora Daqui uma hora eu volto com vocês aí Pra gente ver os itens que vai vir Dentro dessa caixa aqui Beleza? Coisa boa, mano E voltamos aqui, tá galera? Acabei de ir lá gravar um vídeo Mostrando lá como pegar o filhote Na caixa de ajuda, né? Um bug É muito louco Não sei qual vídeo vai sair primeiro, tá? Deixa eu colocar aqui também Esses... Nossa, mano Olha isso, galera Que caixa incrível Essa que apareceu Olha aqui, ó Peças originais Veio 4 peças originais Veio uma 12 Veio aquela arma lá O equalizador Veio também um propulsor Beleza? 4 polímeros de carbono 5 galões de gasolina Filtro de ar Cara, veio realmente incrível Também fragmento de armadura de titânio Pra quem não tem lá ainda liberado Olha aqui, ó Cara, fibra de vidro, mano Muito bom E 10 vidros aí também Cara, essa caixa veio muito boa Mano, veio 3 bonés diferentes Tipo E uma calça Caraca, mano Comenta aí o que vocês acharam, tá galera? Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Beleza? Se chegou no canal através desse vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Pra você não perder nenhuma novidade Tá bom? Um grande abraço E fui!